Olá, meu irmão, eu faço aqui Qualou aí? Qual é essa aí? Assim que eu baixar eu posso subir Você pode baixar e já está... Ou você pode ir aqui junto Pode crer Agora está gravando Agora está gravando Vai deixar Voltar Vai levar Tudo o normal Vem rurizado Existe Puxa Minha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL